O que é o senhor? Agradeço com essa noite. Eu estou bem. Você é do... das primeiras... da Igreja Católica. E a gente se encontrando. A Coriônia está em frente à... e a pessoa viu isso. A presta respeito. E a pessoa está brigando aí... pelas palavras. A minha verdade... O que é a metrana? Tá? Tá bom. Tá bom? Mas, o senhor, pode falar das sete maravilhas? Vamos, sim! Né? Gente, o que é só? Ó... Hoje já são 26, né? 26. Faltam ali menos de 10 dias... para iniciar... com a avaliação das sete maravilhas... da cidade de Caxias. O projeto pioneiro... aqui no nosso estado de Caxias. Sete maravilhas... da cidade de Caxias. Será lançado o projeto... no dia 5 de julho... que é aniversário da administração... da cidade de Caxias. 5 de julho... a partir da meia-noite... todo o grupo aqui está lançado... sai da prefeitura... da www.caxias.ma.com.br e vai começar a votação! Mande link para todo mundo! De todos também na Terra! Todo mundo vai votar! E aí tem uma lista... grande... de opções... de Caxias... que pode votar! Vai continuar lá... sete vezes! Cada... cada vez... tem uma categoria do cliente... que é a... a categoria... prédios históricos... da cidade de Caxias... tem a categoria... das minhas típicas de Caxias... tem a categoria... de ruas... e avenidas tradicionais de Caxias... e tem a categoria também... dos Jogos de Palteários... que a gente lá... faz bem... estímicos... Nós temos aí... a Caxias... tem 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 a Caxias... uma luta... rica... em... 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 do lado de Cadeiro... tem muitas... fortes cínicas aí... que estão na importação... muitas dessas... que a gente ainda não conhece... e vai ter um prazer... de conhecer... a parte do concurso... e também... tem... um... um... o nosso... como falei... a Caxias... tem a... que é... tem a Caxias... que é... que é... que é... também participando dessa alocação o primeiro secretário é o caso de uma raça que foi ele vai lá muito bem a gente quer dizer aos donos de restaurantes aos donos de bares aos donos de locais abertos ao grupo que liguem a sua TV na nossa live nesse período todo mundo aí coloca seu joga de bola eu queria que você falasse da importância da gente poder nós já estamos na terceira noite e para a Secretaria de Cultura é importante que as pessoas continuem e aí eu queria que você reforçasse mais uma vez quem puder colocar no seu estabelecimento para divulgar a live é muito importante com certeza vamos ter esse sentimento de pertencimento da nossa cidade o nosso povo com o Caxias é um povo animado de uma autoestima elevada então é bom que todos possam ligar aí a sua televisão sintonizar a live da Prefeitura Municipal de Caxias e colocar nos seus estabelecimentos para que todo o nosso povo possa ter a oportunidade de ver as nossas belezas os nossos artistas os nossos fazedores de cultura da cidade de Caxias se apresentando com alto padrão Obrigado e aí isso é estou